Vamos procurar aprender a trabalhar com sistemas maiores, tá? Com sistemas que o cara que olha assim... Opa, isso aqui eu não vou botar não, não. Ah, é multisplit? O que é? Ah, não, eu não sei o que é isso aí. É esse cara que não vai chegar nesses sistemas que a gente está trabalhando, tá? E é onde a nossa mão de obra não está desvalorizada. Então, vale a pena a gente mudar para esse nível de serviço, tá, pessoal?